É isso aí rapaziada da internet que me acompanha aí, Emerson Braza, novamente na área aí, mais um pedido aí Isso aqui vai pro Elton Gonçalves, Pago Pra Vê, música do Zeca Pagodinho, beleza? Vamos lá então Tá em ré menor essa música aí, beleza? Vamos lá então Rato sétima, mi meia diminuta Subida Lá meia diminuta, reto sétima, som menor Mi meia diminuta de novo Ré menor Mi meia diminuta, lá com sétima, ré menor Lá com sétima Mi bemol meia diminuta, reto sétima Sol menor que sexta Ré menor, mi meia diminuta Lá com sétima, quinta aumentada Lá meia diminuta, ré com sétima, sol menor Sol menor que sexta Ré menor com fá, ré menor, mi meia diminuta Lá com sétima, ré menor Beleza rapaziada Meus vídeos aí, fez um pedido aí, Pago Pra Vê, Zeca Pagodinho Valeu, valeu